Hello guys! Estamos aqui então, week 3, né? Semana 3, né? Logo depois de ter pego, né? Primeira semana com duas semanas de atividades, né? One and two, agora nós temos aqui week 3, né? Semana 3, né? Só ela agora, tá bom? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com os seus colegas, beleza? Então, logo depois da vinheta, nós vamos às explicações dessa semana 3, beleza? Então, vamos lá, essas explicações, então, dessa terceira semana, né? Hello! A seguir, faremos uma revisão sobre o simple past do verb be, né? Na verdade, o verb to be, né? Passado do verbo to be. Lembrando que o verb to be é o verbo ser, estar. Aqui no simple past, então, seria o quê? Era, foi, estava, estavam, eram, foram, né? Alguma coisa assim, tá bom? Leia o quadro explicativo, repsonda, responda os exercícios, né? Escreveram errado ali. Have a nice job. Então, tenha um trabalho joia, um trabalho bom. Então, aqui o verb to be, past simple, né? Quando eu tenho sujeitos I, he, she, it, na forma afirmativa, eu vou usar was, tá? Was. Então, como é que ficaria, então? I was, he was, she was, it was. Na forma negativa, eu vou usar o, ou seja, o wasn't, wasn't. Então, como ficaria? I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, ok? E na interrogativa, eu pego o verbo to be e troco ele de lugar com o sujeito, né? Ele vai na frente do sujeito. Então, I was fica was I, he was fica was he, she was fica was she, né? It was fica was it, né? Nós temos aqui também you, we e they, né? Que o verbo to be na afirmativa é o were. Não é o were, tá, gente? O were é outra coisa, né? O were é onde tem um H ali, depois do W, né? É diferente, a pronúncia é were, ela é fechada, tá? Were, ok? Então, ficaria you were, we were, they were. A negativa, you weren't, we weren't, they weren't. E a interrogativa, né? O inverto também, né? O mesmo esqueminha, were you, né? Were we, were they? Tranquilo, gente? Então, ó, guardem esse quadrinho aí que nós vamos precisar dele, tá? Vocês vão se basear nele pra fazer os exercícios que estão aqui, ó. Complete these conversations with was, wasn't, were, or weren't. Então, tem hora que você vai completar as conversações aqui com o was, tem hora que vai ser o wasn't, tem hora que vai ser o were, or weren't. Beleza? Então, ah, professor, mas como é que eu sei? Acabei de mostrar ali. Você tem que olhar o sujeito, de acordo com o sujeito, você vai completar com o verb to be, tá bom? Se for afirmativa, né? Was or were. Se for negativa, was and weren't. Se for interrogativa, é só inverter com o sujeito. Então, tá aqui. Liam, do you remember... Tá errado aqui também, remember, tá? O E vem antes do E aqui. Do you remember your first teacher? Você se lembra do seu primeiro professor? Olivia, yeah, Mr. Davis. Sim, o Sr. Davis. He... Gente, qual que é o verb to be que acompanha o he? Tá aqui, ó. É qual? Was, então? He was a lot of fun. Depois vocês vão completar aqui, ó. Qual que é o verb to be que acompanha o he? Tá? E aqui? Aqui não é interrogativa, gente? Não é? Se é interrogativa, qual que é o verb to be que vai acompanhar o... Ah, mas cadê o sujeito? Sujeito é you? Não, não tem you escrito aqui, gente. Tem escrito your teachers. Seus professores. Os seus professores não são eles? Não é? Seus professores são eles. Eles. Qual que é o sujeito aqui que corresponde a eles, né? Qual desses aqui? É o they, né? É o they. Então, se é they, qual que é o verb to be que eu vou usar aqui na interrogativa? Were, não é, gente? Entendeu o esquema? E assim por diante vocês vão fazer todos esses outros aqui preenchendo aqui de acordo com o sujeito, tá? Então, aqui eu vou colocar, olha, tem um no aqui, não tem? Então, significa que aqui eu vou colocar o quê? Uma negativa, né? De acordo com esse sujeito. E só esse, tá? Aqui é uma afirmativa. Aqui, eu vou colocar o verb to be que acompanha o it, né? O verb to be que acompanha o they, né? O verb to be que acompanha o you. Agora aqui, ó. My first pet. Vocês viram aqui, então? Então, my first pet significa meu primeiro animal de estimação. Então, se é animal de estimação, animal eu uso o quê? Qual o sujeito ali, gente? Se é animal, eu uso o quê? It. Não é? Eu uso he para pessoas do sexo masculino. She para pessoas do sexo feminino. E o it? O it são para coisas. Tudo que sobrou, gente, que eu vou chamar de ele ou ela, que não seja gente, é it. Então, os animais entram aí também, tá bom? Então, aqui, então, é it. Seria um it, né? Qual que é o verb to be que acompanha o it? E aqui também, qual que é o verb to be que acompanha o it? Tá bem fácil, né, gente? Tá bem tranquilo. Number two. Agora, pratique as conversas com um colega de classe. Você pode treinar por mensagens de áudio ou por videochamada. Se tiver dúvida com a pronúncia de alguma palavra, coloque a palavra ou frase no Google Translate. E clique no alto-falante para escutar. Então, repita para memorizar. Leia o quadro explicativo sobre o Pass Continuous. Então, se você quiser praticar com um amigo de vocês, vocês podem ali mandar um áudio para o colega lá falando a palavra em inglês, né? O outro repete também, ou fala uma outra para você e você vai falando, né? É uma coisa bem interessante. Pode ser por videochamada também, ok? Outra coisa também é o seguinte, se você tem dúvida na pronúncia da palavra, você vai lá naquele Google Translate, vai lá no computador de vocês ou no celular de vocês, abre o browser lá, né? O Google Chrome, sei lá, o Safari, o Firefox, né? O que vocês quiserem aí, the ad, o que vocês quiserem. Lá, você entra nesse Google Translate, você digita a palavra em inglês, escolhe inglês lá em cima, né? Tem que escolher, porque se tiver português, ele vai falar a palavra tentando falar em português. Em inglês, você coloca lá a palavra e clica lá no alto-falante. Aí você vai escutar a pessoa falando a palavra com a pronúncia correta. Aí você repete, né? E depois manda para o colega assim, tá bom? Vamos ver então aqui o quadro explicativo sobre o past continuous, né? Que é o passado contínuo. Nós vamos ter uma coisa diferente aqui agora, que a gente viu ali com o past tense of verb to be. Então, com os sujeitos, continua o mesmo esqueminha, tá, gente? Com os sujeitos a I, he, she, it, eu continuo tendo, né, o passado do verb to be, que é o was. Só que agora eu vou ter um verbo com ing. Esse ing, ele é chamado particípio presente. Tem muita gente que chama ele de gerúndio. Gerúndio é uma outra coisinha, tá? Um pouco diferente disso. Em português, seria o gerúndio para a gente. Mas aqui, a gente normalmente chama ele de particípio presente, tá? Então, was sitting, né? Então, eu, ele, né, sei lá o quê, estava sentando, né? You, you, they were sitting, né? A negativa continua sendo a mesma do verb to be que a gente viu, né? I, he, she, it wasn't sitting. É, you, we, they weren't sitting. O mesmo esquema que a gente viu ali atrás. A interrogativa, pega o verb to be e coloca na frente. O mesmo esqueminha do passado do verb to be, tá? Was I, he, she, it sitting? E, mesma coisa com you, they were, you, they sitting. Tranquilo, gente? O que que é o passado contínuo, gente? O passado contínuo era uma ação que estava acontecendo em um determinado momento no passado, tá? Existem situações também em que elas, a gente usa o passado simples com ela também, pra ser interrompida essa ação. Então, quando eu falo assim, ó, I was walking down the street when I found my best friend. Eu estava descendo a rua quando eu encontrei meu melhor amigo. Então, se vocês notarem aí, a ação estava em desenvolvimento, ó. Eu estava descendo a rua, aí eu fui interrompido por ter encontrado meu amigo. Eu encontrei meu amigo, parei pra conversar com ele, essa coisa. Então, a ação do passado contínuo, ela é interrompida em algumas situações, tá? Pelo passado simples, tá bom? Não é o passado do verb to be, é o passado simples. Tudo isso aqui, gente, eu coloquei em atividades pra vocês no classroom, tá? Eu coloquei vídeos explicativos sobre o past tense of verb to be, o past continuous e outras coisas que nós vamos ver aqui pra frente também, tá? Tá tudo lá numa pastinha no atividades, ok? Tá lá, materiais complementares, alguma coisa assim. Nós temos aqui, ó. We often join the past continuous tense with the past simple with the words when or while to talk about one action happening at the same time as another. Então, nós com frequência juntamos o passado contínuo, né, com o passado simples, com as palavras when, que é quando, ou while, que é enquanto, para falar sobre uma ação que está acontecendo no mesmo momento que outra, tá? Maria was sitting on an airplane in Denver airport when she saw a fire from the window. Maria estava sentando, sentada ali, né, num avião em Denver, no aeroporto de Denver, quando, de repente, quando foi interrompida a ação, né, ela viu um fogo da janela. Enquanto os outros passageiros estavam correndo para as saídas, ela pulou da janela, ok? Então, duas ações, então, enquanto estava acontecendo isso, ela fez aquilo, tá certo? Aquilo que eu tinha falado para vocês antes. Vamos lá, number three. De acordo com o quadro, sublinha a opção correta para completar as histórias de sobrevivência da vida real. Exemplo. I did, was doing my homework when my mom is calling called. Então, qual que seria o correto? I did my homework when my mom is calling. Ou então, I did my homework when my mom is calling. Então, vocês têm que escolher aqui qual que é correto. Qual que seria o correto aqui? Então, I was doing, né, ficaria assim, ó. I was doing my homework when my mom called. Por quê? É um passado contínuo que foi interrompido pelo when, né, com um passado simples. Então, vamos ver aqui se não fica melhor, ó. Ó, ó que estranho, ó. Eu fiz minha tarefa quando minha mãe está ligando. Tá horrível, né? Eu estava fazendo minha tarefa quando minha mãe está ligando. Também não dá certo, né? Então, eu estava fazendo minha tarefa quando minha mãe ligou. Então, uma ação que estava acontecendo, né, naquele momento, né? Então, ele estava fazendo a tarefa, de repente, pum, tocou o celular, tocou o telefone, sei lá, entendeu? E ele parou para atender. Então, quando a mãe dele ligou. Então, interrompeu aquela ação ali. Tudo bem? Então, usamos primeiro o past continuous, que é o passado, o verb to be, o was, were, né, de acordo com o sujeito, mais um verbo com ing, que é interrompido, né, a ação é interrompida pelo passado simples. Tá joia? Então, aqui, nessa, nessa, como é que fala? Nessa história que está aqui, né, nesse artigozinho aí, né, True Life Survival Stories, né, Vida Verdadeira, né, Verdade da Vida, né, Histórias de Sobrevivência, tá, alguma coisa assim. Então, tá senhora. The sun shone was shining when Bethany Hamilton arrived at the beach on a beautiful morning in Hawaii. But hours later, the young teenager surfed, was surfing out at sea when a shark attacked her and she lost her left arm. Amazingly, Bethany swam, was swimming back to the beach with one arm and, as she was swimming, she told other surfers to get out of the water. While Stephen and Rachel Carlson sailed, were sailing around the Canary Islands, their boat sank. They didn't have, I weren't having much food and water, but after 31 days at sea, they still survived. Cadê capide, gente? Ah. I was a normal afternoon at Denver airport, but as flight 4.55 was taken off. Passengers saw, was seen, a fire from the window. Immediately, the plane's captain realized that the engines didn't work, weren't working, and radioed for hell. While passengers ran, were running towards the front exits. Maria Garza pulled her daughter through the window exit next to the wing. Então, vamos ver essas histórias. Histórias verdadeiras, tá, gente? Todas elas. Eu vou ajudar vocês aqui com a tradução, mas não vou entregar o que que é que vocês fazerem. Vocês vão escolher aí. Por exemplo, the sun shone or the sun was shining. Vocês vão ter que escolher qual que é a melhor aí, tá bom? Então, o sol brilhava ou o sol estava brilhando quando Bethany Hamilton chegou à praia em uma bela manhã no Havaí. Mas horas depois, a jovem adolescente surfava ou estava surfando no mar quando um tubarão atacou e ela perdeu o braço esquerdo. Surpreendentemente, Bethany nadou e estava nadando de volta para a praia com o braço. E como ela estava nadando, ela disse a outros surfistas para sair d'água. Ok? O segundo ali, a segunda situação, a segunda história. Enquanto Steven e Rachel Carlson navegavam, navegavam, estavam navegando pelas Ilhas Canárias, o barco deles afundou. Eles não tinham, né, eles não estavam tendo muita comida e água. Mas, depois de 31 dias no mar, eles ainda sobreviveram. Terceira historinha. Era uma tarde normal no aeroporto de Denver, mas quando o voo 455 estava decolando, os passageiros viram, estavam vendo, né, um incêndio, né, um fogo ali, no caso um incêndio, pela janela. E, imediatamente, o capitão do avião percebeu que os motores não funcionavam, não estavam funcionando e pediu ajuda pelo rádio. Enquanto os passageiros corriam, estavam correndo em direção às saídas dianteiras, Maria Gaza puxou sua filha e se jogou, né, puxou sua filha através da janela, jogou, né, da asa ali do avião, ok? Beleza, beleza, ótimo. Gente, terminamos aqui, então, né, a Week 3, né, a semana 3, tá bom? Um pouco longa, né, porque tinha que explicar bastante coisa pra vocês, né, Mas terminamos aqui e vejo vocês, então, no pé, na semana 4, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Beleza? Um abraço. Take care, cuidem-se. Wear masks, ok? Usem as máscaras, né, quando saírem de casa. Bye, bye, see you. Bye, 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 bye.